Já estamos de volta com o nosso muito mais. Como vocês perceberam, o programa hoje está em ritmo de carnaval, né? Até porque estamos a pouco mais de, pouco menos, melhor dizendo, de uma semana do carnaval, né? E nada melhor do que saber como nos preparar para essa rotina de carnaval, né? Nós temos blocos por aí, vários blocos, né? Folias, bailes, essas coisas todas. E aí nós trouxemos hoje aqui, no nosso programa, um personal, um profissional, um educador físico, para nos ensinar, nos dar dica de como aguentarmos 4, 5 dias de carnaval. Boa noite, Vitor. Boa noite, boa noite, Gabriel. Vitor, nós sabemos que nesse período de carnaval a gente faz algumas estripulias, né? Passamos da hora, né? Naturalmente a gente não passa tanto tempo em pé. Mas assim, como a gente se preparar para ir para a balada? Existe uma preparação ou a gente vai de qualquer jeito mesmo? É, assim, a princípio o interessante era que essa preparação fosse feita antes. Mas muitas pessoas, pela rotina, por não fazer nada em relação ao exercício físico, se pegam em cima já, então não dá meio que tempo. Mas tem algumas precauções que você pode tomar para que você tenha um carnaval tranquilo. assim, no caso, quem vai para uma micareta, quem vai para Salvador, quem vai para Recife, que são circuitos longos, que não se preparou. Tem algumas dicas que se tornam interessantes, até para quem se preparou também. Que um calçado adequado, muitas pessoas, ah, carnaval é roupa nova, é tênis novo, mas aí é onde está o detalhe. Que às vezes você compra um tênis novo, não usou ele, não está adaptado ao seu pé. Começa aqui, ele faz um calo, ele machuca e você perde o carnaval por um detalhe. Pois é. Se hidratar, muitas vezes a gente esquece de estar se hidratando, porque lá na rotina, brincando, pulando, só bebendo álcool, termina que desidrata. O álcool não é uma hidratação, né? De maneira nenhuma. Ele vai influenciar na sua desidratação. Desidratação. Então o interessante é que mesmo você bebendo álcool, ah, eu estou bebendo, mas eu vou beber água, com certeza. Balancear. Água, justamente, e suco natural de fruta, se alimentar saudável, evitar comidas pesadas, tipo assim, vou para um bloco, comer salada, comer frutas, tomar suco natural mesmo da fruta, para que você consiga curtir os quatro dias, cinco dias de carnaval, até porque na quarta-feira de cinza tudo voltou ao normal, e você tem que estar preparado para que você continue. Outras precauções também interessantes, tipo assim, ah, eu não faço atividade, eu sou uma pessoa sedentária, eu vou sair num bloco, posso? Pode, mas com precaução, anda aqui um quilômetro, dá uma adiantada, senta lá na frente, espera o bloco passar, dá uma respirada, bebe uma água, e assim você vai seguindo, porque às vezes a gente, por estripulia, está na empolgação, no calor, vai-se embora, O carnaval é muito, as pessoas veem muito o carnaval como uma festa dos exageros, na verdade, né? Parece que o mundo vai acabar na quarta-feira de cinza, e você tem que fazer tudo e viver tudo naqueles dias, apenas e ponto final, né? Justamente isso que não pode acontecer, tem que ter cautela, que até a pessoa que se prepara, Muitas vezes ela, quando chega na quarta-feira de cinza, por não dormir bem, que isso é importante também, é o descanso para o corpo recuperar para o outro dia, tem gente que sai em dois blocos e termina que no outro dia não consegue fazer mais nada da vida e acabou o carnaval ali, então o interessante é que, tipo, tenha cautela, o calçado, se hidrate, se alimente bem para que consiga curtir o carnaval tranquilo. Não percam o carnaval, né? Pois é. Vamos continuar, o Vitor vai continuar aqui conosco, e nós vamos agora receber uma outra turminha, uma turminha pequena agora, crianças, vocês viram, já viram no segundo bloco, nós recebemos fantasias infantis. E agora nós vamos receber moda praia, né? Nesse período, nossas crianças também vão à praia conosco, né? E eu queria chamar as minhas amigas, né? A minha amiga, melhor dizendo, a Roberta, da Laços Cacabulosa, que agora não é mais Laços, né? Agora é a Cacabulosa, né, Roberta? Bem-vinda, Roberta. Ah, obrigado. Vamos sentar aqui. Bem-vinda, Roberta. Isso aqui é o quê mesmo? É um chapéu sombreiro. Ah. Pertendência do verão, já chegou lá na loja. É meu, esse é? Esse é seu. Gente do céu, já vou estar o carnaval já. Obrigado, Roberta, obrigado mesmo. E o que foi que a Cacabulosa preparou pra gente hoje? Bom, eu trouxe algumas peças da minha coleção de moda praia. São biquínis com proteção UV, super confortável pra criança. E eu trouxe algumas peças. Vamos ver? Vamos ver o que foi que você trouxe? Quem é a sua primeira modelo ou o seu primeiro modelo? Marina, vestindo a roupa de sereia. Marina. Quem são as modelos? Maria e Marina. A razão. Isso. Venham cá, meninas. Venham mostrar aqui. Fica aqui na frente do tio. Pra mostrar pra lá. Agora olha pra lá pro alemão, pro tio lá da frente. Vem cá, Mara. Isso. Me explica um pouquinho essa roupa. Uma saia de sereia, é? Ela vem com a saída e a saída em formato de cauda de sereia. Com a blusinha de mangas com proteção UV, super lindo. E a minha outra modelo tá vestindo um biquíni maravilhoso. Estampa linda. A estampa super tendência do verão. Ali. Fica aqui do lado do tio. Agora eu quero chamar o Miguel. O Miguel. Rapaz, olha só pro Miguel. Vem cá, Miguel. Todo estiloso. Vem cá, Miguel. Aê. Agora olha ali pro tio. Pro tio ver esse sorrisão. O Miguel tá vestindo uma tendência que agora tá super em conta. Gente, esses conjuntinhos, né? Já chegou lá na cacabulosa pras crianças também, foi? Já chegou lá e tá fazendo o maior sucesso. Olha, gente, o colar do Miguel. Olha pra frente, Miguel. Pro tio te filmar ali, ó. O colar do Miguel. Tudo da cacabulosa? Tudo da cacabulosa. Agora eu quero chamar a Clara. Vem, Clarinha. A Clara. A Clara já é uma mocinha, né? É isso. Linda, toda estilosa. A Clara adora nossas peças. Uma das primeiras clientes filhais até hoje. E ela tá vestindo um maxi colete super tendência do verão com um biquíni arrasador da cacabulosa. Lindo. Temos mais uma modelo, né? É, mais uma Maria Clara. Maria Clara. Uma mocinha também. Super mocinha. Lembrando que os nossos biquínis tem juvenil também, tá, gente? Perfeito. E são todos muito compostos, né? Cara de criança mesmo, né? Verdade. A gente tem vários modelos pra qualquer gosto. E como as mães preferem uma coisa mais composta, que fique confortável e ao mesmo tempo eles ficam despreocupados, né? Porque criança sabe como é, né? Bom, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Isso mesmo. Ao final do nosso programa. Sábado que vem é carnaval. Nós não nos encontraremos. Teremos uma reprise. Mas no outro sábado nós vamos estar de volta. Porque nós vamos brincar um pouquinho de carnaval, que também a gente é filho de Deus, né? Mas pra encerrarmos com chave de ouro, eu queria chamar aqui de volta o Tardelli. Queria chamar de volta o Tardelli. Que vai colocar mais um ritmo do verão pra que a gente possa encerrar o programa todos juntos, né? E colocar essa criançada pra dançar. Se quiser dançar também, Robertinho, que a senhora sabe dançar. Eu não sou muito, né? Dança, eu meio travado, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial a vocês que estão aí do outro lado conosco. Sempre nos acompanhando. Agradecer aos nossos seguidores das redes sociais. Eu quero lembrar a vocês que no próximo dia 25, segunda-feira, nós vamos estar fazendo o sorteio de uma sessão de um bronzeamento lá do estúdio Corpo Dourado. Vamos estar sorteando também um óculos de sol maravilhoso da ótica ocular. E ainda um biquíni da Lu Beachwear. Então, gente, vai lá, entra, curte a foto oficial na página do Muito Mais. Na minha página também tá lá, não é oficial, mas tem o link pra você ir pro Muito Mais. E a gente só tem a agradecer. Agradecer mesmo a parceria de sempre. Desejar uma excelente semana, um excelente carnaval a todos. E dizer a vocês que o nosso programa, ele acaba aqui, agora, na TV Mar. Mas durante toda a semana, você pode nos acompanhar através do nosso site, Muito Mais Oficial. E lá você vai ver todas as matérias deste programa, ou melhor, este programa e todos os outros programas também. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana, até o próximo programa, se Deus assim permitir. E vamos encerrar com mais um hit do verão. Bora lá? E vai passar, tá passando, já passou. Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor. Vai passar, tá passando, já passou. Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor. No corredor. Beija, beijou, no calor, no calor. Corria que é de graça. E boca! Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meu. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meu. Ela é guiando o meu, sou frio. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meu. Meu coração acelerou que eu tô sem freio. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meu. Ela é guiando o meu, sou frio.